Eu vou tomar o meu calmante. Ai, Fernanda, por que, mulher? Qual é o calmante de vocês? O meu é café. Porque quando vocês se juntam, aí já sei que o negócio pega fogo. Aí acharam pouco a lenha e trouxeram o Carlos também pra incendiar esse quadro. Deixa eu começar com o desenho. Boa tarde, Gasparzinho. Muito bem, minha gente. Boa tarde, Nanda, a Casinha hoje me deixou mesmo. Mentira, ela tá achando ela branca, eu não tô achando nada. Gente, volta aí a enquete, Wagner. Desiree já com a maquiagem muito branca, sim ou não? Não, tá não, tá maravilhosa, para. Eu acho que tá um pouco, mas tá ótimo. Desiree, começa falando sobre Antônia Fontenelle, por quê? Sim, oi Carlos, boa tarde, amiga. Beijo, Carlinhos. Boa tarde, gente, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando. Seja bem-vindo, meu bem. Nanda, a herança de Fontenelle, Antônia Fontenelle, já é uma pessoa altamente... Que gosta de um moído, né? Polêmica. Polêmica. Recentemente, né, Maguinha? Levou aí um processo milionário. Milionário não, 100 mil, 200 mil pra pagar pros irmãos... Lucas Neto e... Lucas Neto e o outro Neto. Felipe Neto. Só que agora o babado dela... Ela pagou? Pagou, não, não pagou. Ela pagou a publicação e eles estão cobrando 200 mil, 100 pra cada um deles, entendeu? Entendi. E ela disse que, inclusive, toparia conversar com eles por telefone, pra saber realmente, assim, se... pra meio que se reconciliar. Mas, no fundo, no fundo, o que eles querem é a grana mesmo, porque ela acusou eles de... Incentivar pornografia. Exatamente. Aí, o que é que acontece? Tem toda essa história. A Antônia Fotinelli ficou conhecida em todo o país por causa do ex-marido dela, o Marcos Paulo, que era um grande diretor da TV Globo. Ator e diretor, né? Ator e diretor, exatamente. E era polêmica, porque por ela ser jovem, o povo dizia que ela tava meio que se aproveitando ali pra estar na mídia. E aí, aconteceu que o Marcos Paulo morreu. Quando ele morreu, veio toda aquela questão de herança. Tem direito ou não é herança? E aí, no final das contas, ela tinha o direito a uma herança de 25 milhões de reais, que deu um moído muito grande, porque a filha dele, com a Flávia Alessandra, quis impedi-la de receber esse valor. Só que aí, depois da história, ela conseguiu receber, só que, na verdade, até agora ela não recebeu. Na verdade, ela conseguiu o direito a receber. Mas não recebeu. Não recebeu. E ela disse, deu entrevista ontem a Léo Dias, no programa dele da Jovem Pan, que está ainda aguardando, agradeceu a ele, porque a história... A história dela só veio à tona, porque o advogado que tomava conta do processo não gostava muito da Flávia Alessandra e colocou a boca no trombone, pra meio que falar as coisas que aconteciam no processo. E ela disse que ainda não recebeu esse valor, que inclusive está louca pra receber, pra pagar, eu acho, todos os processos que ela tem que pagar, e pegar uma viagem sem volta pra China. Ela até disse isso. E Léo Dias perguntou, e qual é o valor dessa sua... Dessa sua... Indenização. Dessa indenização que você vai receber, no caso, né? Da herança. Indenização. Ela não falou o valor, mas disse que está correndo juros. E se o povo inicialmente dizia que era 25 milhões, imagina com esses juros que estão correndo, hein, Nanda? É, meu amor. Mas eu não sei, foi um preço muito alto. Hein, Carlos? Foi um preço... Ela chegou a falar a porcentagem, 12,5% dessa fortuna aí. Ô, Carlos, foi um preço muito alto, né, também, né? Porque foi muito desgaste emocional. Exato. Farpas trocadas com a Flávia Alessandra, com a filha, eu acho que é Julia o nome da menina. Isso, exato. É, julgamentos na internet, enfim. Eu lembro até que ela chorando, né, quando ela recebeu a notícia, ela nem estava no Brasil, quando ela recebeu a notícia que ela havia ganho na justiça, a ação, então ela... Eu lembro, eu sempre vejo os stories da Antônia, porque eu acho ela uma mulher bem aguerrida. E também assim, né, Nanda? Apesar de discordar muitas vezes dos posicionamentos dela. Porque você diz assim, tem uma frase que até você sabe, né, que quem é de verdade sabe que é. É de mentira. Só que é muito complicado. É chorão, né? Mas é assim, é muito complicado você às vezes ter que provar pra todo um país, por exemplo, que você realmente se relacionava com aquela pessoa por amor, que não era por interesse, porque ela ficou com essa fama. Mas na verdade, eu não acho que ninguém precisa provar essas coisas. Mas tu entende que pra ela também foi difícil, eu acho, entendeu, Maria? É, mas é porque o povo tinha aquele idealizado, aquela paixão de Flávia Alessandra com o Marcos e que não deu certo e ponto final, segue o baile, entendeu? Quando você fala de Marcos Paulo, vem na hora a Antonelli, né? Flávia Alessandra? Carlos, inclusive, na mídia. Porque, querendo ou não, se ela não tivesse esse posicionamento, que eu acho que rende muita coisa ruim também, que haja dinheiro, meu amigo, pra pagar tanto processo, mas é o que a mantém na mídia, né? É isso. Exatamente. Ela é polêmica atrás de polêmica, se envolveu com o Felipe Neto, com o Lucas Neto aí, e é isso que mantém ela na mídia. E vocês falaram aí da Flávia Alessandra, vocês sabiam que a Flávia Alessandra já vendeu uma casa e que nessa casa tinha uma estátua dela? Era? Uma estátua da Antônia? Não, da Flávia. Uma estátua da Flávia Alessandra. Menina, ela tá tipo assim, se amando como Carlinhos Maia, não é não, Carlinhos? Exatamente. Vamos falar estátuas. Menina, ele deu ganso, deixa eu ver se ele deu ganso. Ô, Carlos, fala aí do seu xará, Carlinhos Maia, que molesta de estátua foi aquela que, quer dizer, eu não sei se ele mandou fazer, menino, isso... Marlinha, o que a gente achou da cidade? Não, isso aí não. Isso aí pode ser tudo, Fernanda, Luiz Marzaga. Parecia tudo no mundo, menos Carlinhos Maia, essa estátua. Quem fez, hein, Carlinhos? Quem fez pra gente não ir atrás pra fazer a nossa? Essa estátua foi uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, porque a Prefeitura queria homenagear as pessoas notáveis da cidade, né? Que fizeram alguma coisa pela cidade. E o que aconteceu? Eles escolheram algumas figuras, inclusive Carlinhos Maia, pra colocar em pontos estratégicos da cidade. Essa estátua, ela ficaria na vila, porque a vila, ela recebe muitos visitantes todo ano, de todo lugar do mundo, porque a vila é onde Carlinhos faz os históricos dele, lá se tornou um ponto turístico da cidade. E ele pensou assim, ele falou, como a vila já recebe muitos visitantes, ele fez um pedido pra Prefeitura, pra que a Prefeitura colocasse na nova orla, num lugar chamado Barro Vermelho, lá em Penedo, pra poder atrair os visitantes da vila pra lá também, pra ficar um segundo ponto. Só que a galera não quis muito receber essa estátua lá, não. Não quiseram não, a galera da orla? Os moradores de lá. Então, eles não quiseram, eles retiraram, os moradores se uniram, eles alegaram que existem muitas pessoas importantes na região do Barro Vermelho ali, que mereciam mais essa homenagem. Só que tiveram alguns comentários um pouco tristes nas redes sociais, no Instagram do Carlinhos, atacando ele pessoalmente, usando palavras até como um viado não representa a nossa cidade. Gente, rolou até precoceito. Ele gravou, não foi, Carlos? Ele se pronunciou? Gravou um vídeo, vamos ver o que ele disse. Ele gravou. Cadê? Fizeram uma estátua minha, né, de todo essa, do tanto de turismo que foi mudado aqui na cidade, tanto de gente que vem em excursões, gente de todo lugar do mundo que vem conhecer a vila e peneiro. E essa estátua ficaria aqui na vila. E não teria problema, porque... Mas aí eu tinha pedido, foi um pedido meu, eu disse, ó, se vocês puderem colocar ela na nova orla que vai ser construída na... Que é num lugar chamado Bairro Vermelho. Foi um pedido meu. Ok. Sabe que estamos no meio de uma politicagem, oral da história. Eu me entristeci muito. Pensei em deixar a estátua lá, porque a vila já é o lugar de maior turismo na cidade de Penedo. Entendo que santo de casa não faz milagre. Eu também entendo que pobre, detesta que outro pobre cresça, a sua grande maioria, não na sua totalidade. É ruim, né, quando a gente vê um pobre, viado, gay, fazendo sucesso. Porque todo o meu sucesso aconteceu em Penedo, filmando as pessoas dessa cidade. Foi eu que mandei colocar. Não, né, gente? Obviamente que não. Esse projeto da estátua é que a prefeitura da cidade está colocando vários... Várias figuras ilustres que passaram pela cidade e quiseram me colocar como representante da atualidade, entendeu? Nossa, que pesado. Pra você ver aí. Gente, foi pesado. Ele recebeu comentários pesados aí. Agora sim, sabe, Carlos? Eu acho que existiram esses comentários. E acho também que tudo bem ter essa estátua lá na vila. Porque foi lá onde... Acho que estátua... Quando a gente vê aqui as estátuas que tem pelos lugares, são de pessoas muito relevantes. Não que o Carlinhos não seja. Ele tem uma relevância na rede social que é enorme. Mas eu acho assim, que é um exagero você querer que uma estátua sua esteja num lugar assim, tão importante de uma cidade. Porque na vila, ok, aquele lugar é dele, né? Foi ele que construiu ali toda uma história e realmente as pessoas vão lá pra visitar, pra conhecer o lugar. Nanda. Agora eu acho que é um pouco de exagero. Assim, acho também que esses comentários não tem nada a ver. Acredito também nessa história que ele fala que tem gente que não aguenta ver o outro rico. A gente já conversou sobre isso aqui. que tem gente que não suporta. Mas eu acho que a pessoa fazer questão da sua estátua, estar numa orla, acho que foi exagero também. E não tem nada a ver porque ele é gay ou se ele é... 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 Não, eu acho que ele quis dizer o seguinte. Lá na vila, por si só, já chama a atenção. Isso. Coloca na orla, porque se alguém for lá, pode ser que resiste mais. Eu vejo assim. Eu também penso que talvez tenha sido esse o pensamento. Um segundo ponto. Opa! Tenha sido esse o pensamento dele. Eu só não acho que se realmente esse for o pensamento do pessoal de lá, que ele não representa pelo contrário. Ele sempre falou de Penedo, ele sempre enalteceu a cidade. E gente, não importa se vão ter dez estátuas ou se vai ser uma estátua, tem alguém falando da sua cidade, maravilha. Positivamente. Eu só não acho. Eu, Sando Carlinhos, eu não queria, era aquela estátua. Porque não tem nada a ver com ele, entendeu? Na estátua, a prefeitura não acertou no artista, não. E aqui, João Pessoa, como o Desirê falou, geralmente as estátua são de pessoas de 1600. É, não é nada atual, né, Maria? Mas eu acho que Carlinhos Maia realmente foi uma pessoa que levantou Penedo. Sim. Né? Assim, Alagoas por si só já é um estado conhecibido. Mas Penedo em si ficou super conhecibido. E a galera, vamos combinar o seguinte, a galera jovem não vai tirar uma foto com o busto o Mandaré, quando chega aqui no busto, não, vai tirar o nome, eu amo o Jampa. Isso. Mas a galera... Imagina uma estátua. Imagina uma estátua da Magali lá no busto. Aí o povo vai tirar. Como seria assim com a foto? Como seria essa estátua? Eu queria na Lagoa, pode ser? Pode. Não, 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 não. Mas vem cá, como é que seria a pose assim da estátua? Eu acho que tem que ser de costas, que era mais bonito. Não, mulher, de costas nem todo mundo tira não. Pera aí. Era assim. Ai, gente. Carão, carão, carão. Por carão. Não, desse retardo no enquadramento dela. Ah, não, é porque eu estou querendo dizer, porque está me chamando de gaspazinho, mas a cara dela está branca aqui só também, então lascou. Gente, eu só quero dizer o seguinte. Pode ficar assim, Fernandinho, a boca aberta. Eu sei. E eu ir no água. Aí é um chafariz. É um chafariz, mulher. Cuidado com essa sua boca aberta aí pelo meio do mundo, viu, Maravilhão? Maguinha, Zé Felipe, mudamos o nosso assunto. Zé Felipe se pronunciou sobre as acusações da Malu. Minha gente. E apontou aí como, ela foi apontada como pivô do fim do casamento do Gustavo Lima. Você disse, não ia falar do Gustavo Lima, mas não tem assim. Foi, mas o pobre Zé Felipe ninguém aguenta mais. Eu falo a Toro, eu falo a falo. Deixa o Zé Felipe, minha gente. E ele falou que, olha, Malu, fecha sua boca, que eu venho armado. Agressivo, não foi? Foi, eu venho armado, mais armado do que o exército dos Estados Unidos. Danou-se. E mandou com a mão. Agora eu acho bom, né, Maravilhão, que ele é agressivo. Ele é. Tem o vídeo dele? Tem o vídeo. Salta aí. Tem o tom dele e tudo. Vai, mostra aí. Pra casa e passando aqui pra mandar um recado. Pra você, Malu. Você mandou mensagem hoje pro João Vitor, ameaçando, falando que ia contar, falar coisas minhas e da Virgínia. Primeiramente, você viu a gente uma vez na sua vida. A gente teve o desprazer de conhecer você. E segundo, se você começar a falar de mim e da Virgínia, inventar mentira ou falar qualquer coisa que seja um A sobre mim e sobre a Virgínia, você se prepara. Você e quem tiver te dar no palco, prepara que a gente tá equipado aqui igual o exército dos Estados Unidos, minha filha. Tá bom? As consequências aí é com você. Faz o que você quiser. Um abraço. Fica falando dele, Magali. Eu não falo mais nada. Nem dele, nem Gustavo Lima. Porque o processinho vem, que linda. Não, você tá aqui pra falar mesmo. Não fuja da raia, não. Não, não tem o nome pra pagar, não. Antônia foi de nada inteiro, não tem o nome, que linda. Se você vem com os Estados Unidos, a gente vem com o da Coréia do Norte. Agora, o que será que o Malu tem pra falar dele, amiga? Então, eu não sei, eu não sei o que é que o Malu colocou depois daquela frase, na carruagem, a carroça. Ela falou mais alguma coisa, vocês assistiram. Falou, Carlos. Aquela frase lá, a Virgínia vestiu a carapuça, só que tiveram algumas mensagens que o irmão do Zé Felipe recebeu, né? Mensagens que ele recebeu por WhatsApp e depois as mensagens foram apagadas. Nessas mensagens, o Zé Felipe mencionou que a Malu, a suposta Malu, né? Teria dito que falaria coisas sobre ele e coisas sobre Virgínia. Jogaria na mídia e tudo mais. Só que vale lembrar que ontem a Malu colocou nos stories também, antes de jogar em direta pra Virgínia. Ela colocou que teria tido o WhatsApp clonado. Mas ela quis dizer no sentido de dinheiro, né? Que o povo hoje em dia não tá tendo essa história de quando tem o WhatsApp clonado, pede dinheiro. Ela falou nesse sentido, porque eu acho que isso é algo muito... Essa história, assim, é muito fechadinha ali, entendeu, Carlos? Pra, tipo, ela querer justificar que não foi ela que falou ou que teve o WhatsApp clonado exatamente pra falar disso, entendeu? Agora, se teve o WhatsApp clonado, alguém tem que ter um print de dizer, assim, que pediu dinheiro. Porque quem clona o WhatsApp não clona pra mandar uma mensagem pra Zé Felipe. Zé Felipe, ou seja. Clona pra pedir dinheiro, né? E eles deram a entender quando a Virgínia falou que não tinha contato com ela. Tanto que o contato da Virgínia com ela foi pelo direct. Não foi isso, Carlos? Que ela mandou aquela mensagem por direct. Então, provavelmente, não a tem no WhatsApp. Gente, essa Malu, cada vez mais, se enrola mais, né? De vítima da história lá com o Dudu, ela tá começando a virar uma vilã, né? Enfim, tá complicado o babado. Ô, meninos. Eu só fiquei em dúvida se esse boné aí do Zé Felipe é de construtor ou é um boné de sertanejo, né? Porque ele aparece num negócio de construção. Cadê? Só é mesmo que eu achei a tensão. Aquele capacete de construção. Ah, tá. É porque é moda agora, Carlos. A gente tem nome, assim, a pessoa fica com a cabeça do tamanho de nada. É, abba grandona, né? É, abba, é. Ai, gente, ficou esquisito. Carlos, pra que você mostrou isso? Que eu não tava nem vendo que o menino tava esquisito. Carlos, não fala do Zé Felipe, Carlos. Que foi esquisito. Que ele vai mandar o exército dos Estados Unidos pra cá, mas você. Pelo amor de Deus, espera 13h15 chegar, Zé, pra poder mandar esse exército. Eu quero chão de vergonha. Ei, vamos pra pau, só. Carlinhos, você tá liberado? Não vai catar os... Eu soube que teve uma bombinha por aí, viu? Vai buscar que vocês fiquem antenados. Vamos falar do Luciano Rucos já, já. Mas eu vou chamar o padre agora. Pode chamar o padre? Que vontade de andar de lança. Acho que tem público o nome. Pausa abençoada. O padre Sandro dos Santos, 5 minutos.